Para receber esse profissional de grande renome, que é um comunicador nato. Ele começou a sua carreira como radialista e apresentador antes de fundar a sua própria agência. Alguns anos depois ele foi eleito como o homem de marketing do Brasil. E ele exibe uma série de prêmios internacionais, tipo Leões de Ouro, Festival de Cannes na França, uma carteira de clientes estrangeiros de um potencial gigantesco. E hoje, chairman das agências DPZ e IT, Léo Bonet e TaylorMade, Publicis Brasil, Talent Marcel e AG2, Nurum. Vou te contar, não é porque é meu amigo não, mas ele é a personificação de que a propaganda é a alma do negócio. Boa noite, Paulo Giovanni, meu brother. Querido amigo, prazer enorme estar aqui com você, no programa. Obrigado, Nurum. Se for os convidados, se for o teu público. Imagina, essa casa é tua, querido. Obrigado, querido. Fica à vontade. Aliás, a Gazeta é realmente uma das emissoras mais queridas por mim e pelo mercado publicitário, né? Que coisa boa de ouvir. É, é assim. Que coisa boa de ouvir. Paulinho, eu sei da tua vida, vou entregar aqui muita coisa. Você tinha 15 anos de idade, você deu uma passada na Rádio Imperial, lá em Petrópolis, que a gente sempre teve casa em Petrópolis, você é de lá, você nasceu lá em Petrópolis, né? E você é de Niterói. Eu sou de Niterói, Estados Unidos de Niterói. Bom, e aí você queria divulgar, parece que um baile de formatura. Verdade. Quando você viu aqueles estúdios, eu conheci bem os estúdios da Imperial, lá com, na época, com o Paulo Barbosa, que também começou lá, né? Paulo Barbosa, Carlos Guarani. Carlos Guarani, olha, todo mundo de lá. Quando você viu aquele estúdio, aquelas coisas, foi amor à primeira vista, não? Em termos de comunicação? Foi, foi sim. Eu nasci pra isso, entendeu? E me apaixonei imediatamente, achei muito interessante, até porque me trataram muito bem, né? Eu estudava num colégio público e nós precisávamos arrecadar fundos pra nossa formatura. Então, fui lá, me receberam muito bem, nós divulgamos um hi-fi, que naquela época se chamavam as festas da nossa idade, ainda se usava long play. Isso, isso. E a festa foi um sucesso por conta da ajuda da rádio, né? Foi o primeiro encontro que eu tive com a comunicação e o poder que a comunicação tem de promover e divulgar produtos, serviços ou eventos. Paulo, em você hoje, é considerado uma referência no mundo da propaganda. Obrigado. Você sabe o que é. Como é que você ingressou nessa área? Olha, foi por acaso. Eu estava na rádio Tupi, do Rio de Janeiro, já tinha saído de Petrópolis, e aí precisava ganhar um dinheirinho extra, sempre precisei trabalhar pra me sustentar. Venho de uma família humilde, mas com muita honra. E aí eu fui vender uns comerciais para o meu próprio programa, pro Paulo Giovanni Show. Foi então... Só interrompendo, ele tinha 19 anos de idade, eu tinha 21, era mais velho. Mas ele não me respeitava, era bem mais velho que ele, bem mais. Bem mais. Nós éramos dois garotos. Dois garotos, verdade. Ainda somos. Sim. Ainda somos. Garotos é mais tempo. É, e aí então foi que eu comecei a ter contato com o mundo da publicidade. Era o que se chamava naquela época de ser um corretor. Então eu saía, visitava os clientes e vendia anúncios pro meu programa. Logo, logo eu entendi que isso era pouco, porque conforme os clientes fossem crescendo, eles precisariam de ter um tratamento melhor, mais adequado. Talvez não tivessem que anunciar só no meu programa, ou só na rádio Tupi. E montei uma agência junto com um querido amigo chamado Maurício Nogueira, que começou numa pequena salinha do Rio de Janeiro, na rua Senador Dantas, 71, onde as reuniões privadas eram literalmente no banheiro, porque só tinham duas salas. Ah! A sala principal, que cada um era três ou quatro pessoas e o banheiro. Então foi um início muito romântico, né? Para o lugar que eu estou hoje, que a Publicis é um dos três maiores grupos de comunicação do mundo. É baseado em Paris, ali do lado do Champs-Élysées, é uma sede lindíssima. O nosso presidente global, Maurice Lévy, é uma das pessoas mais importantes da publicidade mundial. E aqui no Brasil, nós somos uma corporação de oito empresas, nove, é bem da verdade, das quais quatro eu tenho a honra e o prazer de trabalhar como colega e como presidente, como chairman. Agora, veja bem, você é um pioneiro, porque há quase um ano e meio você se tornou um chairman de tudo isso. Olha aqui, o que eu falo da Publicis Worldwide Brasil, mas tem um monte de coisa aí. Tem a Léo Bonnet, você já era presidente antes, Léo Bonnet é tailor-made, agora é responsável pelos movimentos dessas agências ícones do mundo inteiro. Você está ficando insuportável. Eu queria saber como é que é a repercussão da publicidade lá fora, no Brasil. A publicidade brasileira é muito bem vista, não é, Rony? Até porque os resultados criativos da publicidade brasileira são muito visíveis. O Brasil tem diversas agências que já foram a agência do ano em Cannes, o Brasil tem alguns dos publicitários mais respeitados do mundo. Nós temos aqui nomes como Marcelo Serpa e outros que têm uma tradição de uma entrega publicitária que é reconhecida no mundo inteiro. Estou citando Marcelo Serpa, mas poderia citar vários outros, como o meu amigo Hugo Rodrigues, como o Marcelo Rodrigues, como o Marcelo Reis, que é também um publicitário jovem, mas muito bem sucedido, em 2014, trouxe 22 milhões para o Brasil. O Hugo, que é também uma pessoa extraordinária, agora mesmo acabou de conquistar a conta do Carrefour e tirou da Léo Brunet, hein? Primo levando a conta do primo. O que é muito bacana e que prova que o nosso grupo é um grupo sadio. Esse rodízio faz bem para as agências, faz bem para os profissionais e faz bem para os clientes também, né? Claro, claro. Eu queria dimensionar, Fábio, o tamanho desse grupo no Brasil e o que, eventualmente, ele pode representar no mercado global. Dá uma ideia, mais ou menos. Olha, eu diria assim, que nós temos aproximadamente 21% ou 22% da publicidade brasileira, excluindo o digital, porque o digital hoje é muito difícil de contar, né? O mercado não existe ainda um aferimento. Não tem como aferir. Mas, falando dos meios analógicos, como televisão, televisão a cabo e televisão aberta, falando de jornais, revistas, rádio, é por aí, ao redor de 20 e algum porcento, 20 e poucos porcento. Você tem ideia de quais são os impactos econômicos nessa história agora e político, lógico, na publicidade? Olha, a publicidade tem... Está todo mundo estranhando? A publicidade tem um grande desafio, que é essa recessão econômica que nós estamos vivendo, né? O dinheiro está mais curto, o dinheiro não chega no final do mês. Por outro lado, isso leva também a que os anunciantes tenham verbas menores. Ora, veja bem, se ele está vendendo menos, porque o cliente que comprava X está comprando X menos Y, ele tem uma receita menor. Tendo uma receita menor, ele vai diminuir a verba de propaganda. Porque há um mito que não pertence a nós, publicitários, que... e você também é publicitário, você sabe muito bem disso, que acha o seguinte, que quando as vendas caem muito, o anunciante aumenta desproporcionalmente a sua verba de publicidade. Imagina. Não é assim. O processo é inverso. É o inverso, porque a verba de publicidade, ela vem, via de regra, de um percentual das vendas reais ou projetadas. Então, se a sua venda real está caindo e se a sua renda projetada, provavelmente, também cairá, a verba de investimento publicitário será menor. Isso é lógico, não é? Então, o que eu estou dizendo? Hoje, o publicitário brasileiro, bem como toda a indústria, como as empresas de prestação de serviço, como o comércio, estão vivendo este desafio de ter que fazer mais com menos. É preciso ser mais eficiente, mais criativo, precisa comprar mídia melhor, precisa comprar mídia no todo seu, que é um... Que sonho dourado. Que é uma referência na programação, na boa programação da televisão brasileira à noite. Precisa escolher de forma muito cirúrgica aonde investir o dinheiro e ter comerciais, mensagens, conteúdos que sejam relevantes para o consumidor. Então, ficou mais difícil vender, ficou mais difícil fazer propaganda também. Eu vou dar uma virada agora, que é coisa de amigo mesmo, e de Tietchan ao mesmo tempo. Não esqueceu o grande executivo. Eu vou falar agora do amigo Paulo Giovanni. Todo mundo que mexe com a astrologia, diz que os signos mais ligados do zodíaco são escorpião, câncer e peixes. Eu sou câncer, você é escorpião. Eu adoro azul marinho, que é a minha cor predileta. E você também gosta de azul. Por quê? Dá sorte, não? É, até tem uma música que eu me lembro do meu passado lá de rádio, Vestir Azul, né? Gravou a Adriana, gravou o Simonal. Não, fora isso, eu adoro o azul, porque é a cor do céu, né? Como se já não bastasse olhar para o céu, você vê aquela paz daquela cor que te entrega uma certa espiritualidade, um bem-estar que você não sabe explicar muito bem. Eu adoro o azul por causa do azul do mar, né? Para não falar da música do nosso querido Tim Maia, né? E o azul é paz, é... enfim, eu gosto do azul. O ping-pong é rapidinho, rapidinho. Se apressar, deu um defeito. Como é que você sabe disso? É um dos meus muitos defeitos. Perfeito, você sabe por quê? Eu quero fazer tudo muito rápido, entendeu? Eu sei. E eu, às vezes, isso é meio escorpiano mesmo, né? Às vezes eu deveria parar para pensar mais, eu reajo muito rapidamente. Embora tente me corrigir, mas não consigo, porque é da personalidade. Ingratidão te deixa... Muito chateado. Ingratidão me deixa muito chateado. E uma pergunta, tem coisa melhor do que pipoca e sorvete? Só se for, só barilhando um sorvete ao lado de um amigo querido, ao lado da família, ao lado daqueles que a gente gosta, a gente quer bem. Paulinho querido, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua presença. Quero agradecer muito a presença desta referência da propaganda em nosso país e no mundo, que é o Paulo Giovanni, chairman das agências de EPZRT, da Léo Boneta, tudo escrito, porque é muita coisa. Da Léo Boneta e da Publicis Brasil, essa é a mãe, e da Talent Marcel e a G2Nurum. Obrigado, querido, por ter vindo. O prazer foi meu, você falou que eu sou referência, muito obrigado, eu não concordo com isso, mas você sim, você é referência do bom pai, referência do comunicador extraordinário que você é, do bom esposo, do bom amigo. Amigo não vale. É, referência sim. E nosso almoço, sai ou não sai lá em casa? Eu espero que sim. Então tá. E olha, não foi só eu que vesti azul, tô vendo que o traçanário bem vestiu azul. Fica com Deus, um abraço. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado, obrigado.